Com uma dívida de mais de 420 milhões em precatórios de administrações passadas e que deveriam ter sido pagas até 25 de março de 2015, Porto Velho hoje se encontra em uma situação grave e dramática. Foram com essas palavras que o prefeito Hildon Chaves se referiu ao assunto ao discursar durante o Fórum da Federação Nacional dos Prefeitos em São Paulo. Segundo o Hildon, há uma linha de crédito específica para esse fim, mas que até agora esse financiamento não foi implementado, o que ajudaria os estados no pagamento das dívidas. A emenda constitucional, tanto a 94 quanto a 99, na medida que impõe aos municípios o pagamento total da dívida e aos governos estaduais também, prevê o mecanismo de financiamento. Ou seja, a União deveria até o dia 30 de junho desse ano, em junho último, ter criado uma linha de crédito para auxiliar os municípios em dificuldades. Segundo ele, a dívida histórica de mais de 20 anos será paga, mas é preciso encontrar uma alternativa viável para resolver a questão, para não penalizar ainda mais os gestores, que já se encontram em uma situação crítica. Nós tínhamos um precatório tampão, precatório que estaria calculado hoje em aproximadamente 220 milhões, mas nós entramos com o trabalho do Departamento de Cálculos da Procuradoria Geral do município, chefiado pela Procuradora Cárita. Esse Departamento de Cálculos foi criado na nossa gestão. Nós conseguimos revisar esses cálculos e comprovamos que havia um erro de metodologia e o que seria hoje 220 milhões baixou para 120 milhões. Na semana passada, nós conseguimos entrar num acordo com os credores e em aproximar-lhe até o final do mês de abril, este valor estará quitado. Lembrando que 90 milhões, aproximadamente, já estavam depositados no Tribunal de Justiça. Com isso, nós esperamos uma redução no estoque da nossa dívida superior a 50%. Mas, ainda assim, vão restar aproximadamente 200 milhões que também vão passar pelo nosso recálculo, pelo recálculo da PGM, de forma que nós possamos apurar o valor exato. Obrigado. Obrigado.